E hoje nós vamos falar de... Amababideu! Gente, 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 deixa eu abrir essa boneca. A Patricinha que habita em mim grita. Olá, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bora falar então de mais uma que tá na moda, esse quadro que vocês tanto amam, que a gente conversa sobre as tendências, tudo que tá na moda, né? Já falamos aí as tendências de verão, o que vai usar de calçados, tudo mais. Mas hoje, especialmente, nós vamos começar neste nosso quadro a falar de estética. Isso mesmo, as estéticas, gente, vêm surgindo principalmente por causa do TikTok, né? Quem acompanha aí sabe, vêm surgindo várias estéticas, que é como se fosse aqueles estilos, assim, né? Das tendências, do que que tá usando. E agora nós estamos sabendo que tá bombando o quê? Barbicore! Gente, 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 até perguntei aqui na comunidade quais das tendências, né, vocês queriam de estética pra gente falar primeiro. Eu vou trazer outras aqui também. Vou falar sobre cada uma separado, que aí dá pra eu falar com mais detalhes, explicar um pouquinho pra vocês como usar, como aplicar e tudo mais. Então, espero que vocês gostem, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, antes de mais nada, se você é nova por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vinda no canal. Temos cinco vídeos aqui toda semana com muito conteúdo de moda pra vocês. Olha ali nossa plaquinha nova. Ah! Já passamos dos 100 mil, acho que mais de 120 mil amores aqui no canal. Então, muito obrigada. Amo ter cada uma de vocês aqui. Então, já se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E também não deixe de me acompanhar lá no Instagram, arroba Tamara Geisa, que eu tô por lá todos os dias com vocês, com muito conteúdo também, tá bom? Agora, chega de papo. Bora lá, então, falar dessa tendência. Gente, eu trouxe minha Barbie aqui. Vocês acham que eu ia perder a oportunidade? Ela fica até na lata pra não estragar. Olha que lindeza! Quem aí também viveu, gente, a infância aí, né, brincando de Barbie, com certeza, foi, assim, a boneca mais famosa, né, é a boneca mais famosa do mundo. Então, Barbie fez maior sucesso e tá prometendo agora bombar na moda. Eu tô amando, eu confesso, viu? Então, vamos lá. Vou começar falando com vocês o que é, né, essa tendência aí de estética Barbie Corrie e como que surgiu essa tendência aí que pegou, né, fez toda essa moda, tá? Primeiramente, primeiramente, eu vou colocar minha boneca aqui no cenário. Agora, assim, deixa eu falar com vocês, gente. Surgiu, na verdade, o hype, né, dessa boneca Barbie nas tendências da moda, principalmente porque no próximo ano de 2023, mais especificamente em julho de 2023, vai lançar o filme da Barbie. Isso mesmo. Não sei se vocês acompanharam, né, foi surgindo um spoiler aí das fotos do filme, vou até deixar aqui do lado pra vocês verem, um filme real mesmo, né, assim, com pessoas, não desenho de Barbie, mas vai ser muito bacana, tá prometendo. E aí, então, gente, já ficou nos burburinhos ali a questão do filme da Barbie. A Valentino fez um desfile, gente, 100% rosa. Não sei se vocês conseguiram também acompanhar aí, mas, claro, que eu trago as informações pra vocês e vou deixando aqui as fotinhas também. Então, esse desfile da Valentino também, assim, revolucionou. Foi um sucesso de um boom, né, de cores de rosa ali e com texturas diferentes, tecidos diferentes, tudo, tudo no rosa. E também a Versace lançou a nossa plataforma que a gente já falou várias vezes aqui no canal, que é aquela que fez o maior sucesso, o pink, né? Então, assim, gente, veio esse boom de rosa, essa explosão do rosa pink aí nas passarelas, nos desfiles também, vindo aí, né, pra televisão, em breve lança esse filme. Então, surgiu Barbie Core. Isso mesmo. Tamara, o que é? Como usar? Gente, como eu disse, explosão de cor pink, rosa pink, esse rosa papapá, é montar uma produção inteiramente rosa, tudo rosa, é usar como se fosse a Barbie, sabe? Usar os looks da Barbie, pensar na Barbie, pega uma roupa, fala assim, a Barbie usaria esse look? Pois é, é aquela roupinha ali da Barbie. Então, quanto mais rosa, melhor, né, gente? Porque não tem como a gente lembrar da Barbie e não lembrar do rosa, né? Quanto mais rosa, melhor, e uma peça ali, um look que a Barbie usaria, que você vai se lembrar da Barbie. E se você tem dificuldade de usar rosa, não se preocupe, que eu vou trazer aqui pra vocês várias ideias, tá? Inclusive, eu decidi fazer o Barbie Core inicialmente, porque estamos em outubro, e outubro é o quê? Outubro rosa, né, gente? Em apoio aí ao outubro rosa, foi a primeira estética que eu escolhi. Eu fiz aqui a enquete, se vocês queriam saber mais de Brasil Core, de Easy Chic, outras estéticas também, e tiveram, assim, uma diferença pouca, tá? No final, o Barbie Core acabou ganhando, vocês queriam muito saber sobre essa tendência, mas eu também decidi trazer por causa do mês de outubro. Inclusive, no ano passado, no outubro do ano passado, eu fiz um vídeo de como usar rosa, tá? Então, se você tem dificuldade de usar a rosa nos looks, de combinar o rosa, rosa combina com que cor? Com verde, com branco, com lilás? Como montar essas produções juntas? Vai lá assistir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês, porque vale muito a pena vocês se inspirarem ali em várias dicas que eu deixei pra poder arrasar, então, nessa tendência agora que promete bombar, e principalmente em 2023, né, que é o Barbie Core, tá bom? Tá bom, Tamara, já estou sabendo que vai usar muito rosa, que é a explosão de rosa mesmo, mas como usar no look? Gente, principalmente, eu vou dizer assim, no ápice de Barbie Core, é um look monocromático rosa, tudo rosa mesmo, tá? Quando eu digo tudo rosa, gente, é dos pés à cabeça, tá usando muito monocromático esse ano, eu já até falei com vocês no vídeo de tendências do verão 2023, que vai usar muito monocromático, que é aquele look, tipo, cair na tinta, e quando eu digo monocromático, eu sempre falo isso, porque tem gente que tem dificuldade, ele não precisa ser dos mesmos tons, pode ter ali um tom sobre tom, um rosa mais claro com um rosa mais escuro, mas principalmente o rosa que tá usando é esse aqui, rosa pink, tá? Hoje eu estou, gente, de Barbie Core, eu estou de corpete rosa, blazer rosa e calça rosa, ó, é um conjunto rosa e coloquei um cropped por baixo, tá? Mas é isso daqui que tá usando muito. Então, como eu disse, um look cair na tinta, todo rosa, pode ter tons diferentes, e você também pode aí apostar nas unhas, nos acessórios, na maquiagem, tudo muito rosa, tá bom, gente? E lembrando, antes de mais nada, se você gosta do rosa, se você tem dificuldade de usar o rosa, vamos pra próxima dica que eu vou deixar aqui pra vocês, que é só em detalhes, tá? Eu sempre falo isso, qualquer cor que você quer começar a usar e tem dificuldade, gente, invista em detalhes, isso nunca tem erro. Se você tiver um armário básico aí, com calça jeans, camisa branca, peças assim, mais clássicas mesmo, mais básicas, você consegue combinar ela com acessórios. Então, por exemplo, no pink, um cinto rosa, uma sandália rosa, uma bolsa rosa, ou se você não quer investir em peças, compra um esmalte que é super baratinho, pinta a unha de rosa, um batom rosa. Então, assim, você já começa a adaptar nas cores. Me conta aqui abaixo, gente, vocês gostam de rosa, eu não gosto de rosa, porque eu vou te contar, viu? eu sempre fui fã de rosa desde pequenininha. Até contei minha trajetória no vídeo de outubro rosa do ano passado, né? Que eu sempre fui muito fã de rosa. Hoje em dia, gente, depois que eu cresci, assim, eu tenho poucos looks mesmo rosa, tá? E uma dica que eu quero muito dar pra vocês, é porque, assim, a imagem da gente é transmitida através do que você veste, né? Das peças em si. Então, se você não quer transmitir uma imagem, assim, muito infantil, muito, é, menininha demais, sabe? Tenta pegar peças, como eu estou aqui hoje, mais alfaiataria, peças mais chiquetosas, que vai te dar um empoderamento, sem te deixar infantil demais usando rosa, tá? Porque essa é uma dificuldade que eu, Eu usei muito rosa na minha infância toda, né? Até início da adolescência ali, muito, muito, muito rosa. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu falava, não, não vou usar mais rosa, que eu vou ficar parecendo aquela menininha, né? Que era, e aí a gente vai aprendendo com tudo isso. Hoje em dia, eu invisto em peças rosas, que são, assim, mais chiquetosas. Então, por exemplo, eu não coloco um vestidinho rosa, todo de tule, rodadinho, com um laço na cabeça, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é uma super dica aí também, pra você que quer usar o rosa, sem parecer infantil, e gosta, né, da cor, mas tem essa dificuldade, assim como eu tinha, tá? Então, várias dicas aqui, né, pra vocês usarem rosa. Primeiramente, monocromático. Segundo, que eu deixei aí, dicas nos detalhes, então um look todo básico, com os detalhes, os acessórios no rosa também. Claro, gente, como eu tô falando, o Barbicore é o look cair na tinta, é isso daqui tudo rosa, mas você não precisa entrar de cabeça, assim, na estética, na tendência. Se você tem dificuldade, comece aos pouquinhos, tá bom? Mas se você gosta, vai fundo, amiga, arrasa, porque vai usar muito rosa. Inclusive, falando em acessórios, né, eu comprei recentemente uma bolsa e um sapato na Rene, rosa, que faz até um combozinho, assim, no mesmo tom. Gente, eu já usei tanto, tanto, mas tanto, mas tanto, mas não é nesse combo? Então, fica a dica pra vocês, eu vou até ver se eu coloco umas fotos aqui pra vocês verem. Eu já usei esse combo com verde, eu já usei esse combo com azul, look azul, né, com jeans, com branco, com outros tons de rosa também na produção, então assim, esse combo de sapato e bolsa, pra começar a fazer composições, é infalível em qualquer cor, e com rosa não é diferente, tá? Então, looks monocromáticos, looks mais minimalistas, né, com os detalhes no rosa, e é válido lembrar aqui também, gente, que a moda, a tendência Barbie Cor, a inspiração, obviamente, é naquela boneca maravilhosa, que é essa daqui, que ela é assim, impecável, né, gente? Acho que, sinceramente, gente, eu acho que eu não precisaria nem falar isso daqui, porque assim, a Barbie sempre impecável, magra, loira, alta, dos olhos azuis, da cintura fina, da bunda grande, gente, perfeito, né, tipo assim, aquela mulher zero defeito, mas não é porque você não tem esse corpo, que você não tem esse cabelo dela, como eu tenho, que você, né, não tem esse tom de pele e tudo mais, que você não pode ser a Barbie, da nossa tendência, da nossa moda, tá? Então, assim, é estética, gente, da tendência do rosa inspirado na Barbie, nos looks inspirados nesta lindeza aqui, mas não quer dizer que a gente não é como ela, que a gente também não é linda, né, eu sempre falo com vocês, tá? Vocês são lindas, amadas, aceitas por Deus, então, não se compare, inclusive, nem com a Barbie, vocês são únicas, exclusivas, Deus te fez maravilhosa, e você vai arrasar usando rosa sim, hein, amor, nada de comentar aqui, nada de vir pra cima de mim com mimimi, que você não é como a Barbie, você é capaz de ser mais linda que ela, mas é sério, gente, eu gosto de comentar, eu levo assim, na brincadeira, porque tem pessoas que se comparam, inclusive, com uma boneca, né, falando que, ah, eu não sou loira, magra alta como ela, eu sei lá, eu sou negra, eu sou morena, eu sou muito mais branca que ela, eu sou qualquer cor, então, eu não posso usar esses looks, né, esse tom de rosa, não, 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 tá? Nós somos lindas também, então, arrasem aí. E aí, como eu dei, gente, essas dicas aqui pra vocês, de apostarem em peças de alfaiataria, mais requintada, eu gosto de dizer também que o Barbie Corrie, são looks mais doces, que lembra muito a boneca, mas que tem uma pitada de sexo, tá? Então, assim, se você pegar os looks mesmo da Barbie, ela tem, assim, às vezes uma sainha rodada, uma coisa assim, mas você vê que a Barbie, ela sempre foi empoderada, todas as Barbies, até as Barbies que tem profissão, né, vocês lembram que tem a Barbie aí, a aeromoça, a Barbie veterinária, a Barbie, não sei o quê, então ela sempre foi empoderada, aqueles looks bonitos, sabe? Então, pensem em peças que também são, assim, mais sexy, pode ser, por exemplo, um vestido que seja um comprimento curto, mas não é aquele vestido justo, canelado, curto e tatatá, é um vestido mais, como eu disse, apostem na alfaiataria, em tecidos chiquetosos, pra vocês acertarem, sem errar, então, nem pegar looks menininhas demais, infantil demais, tipo, babado, com tule, com florzinha, com laço na cabeça, com muita coisinha, e nem também pegar looks vulgares demais, sexy demais, tá? Então, a Barbie, ela tem essa mistura do doce, do feminino, mas ao mesmo tempo, o empoderado, tá bom? Então, assim, são dicas que eu levo pra mim, ao usar a cor rosa, e deixo aqui pra vocês também. Bom, então, como eu disse, gente, a tendência do Barbie Corey, e como todas as outras estéticas de tendências, surge lá naquele aplicativo, que é o TikTok, né? Pra quem não acompanha lá, eu, inclusive, tenho TikTok, me seguem lá também, mas eu não acompanho muito, mas a gente sabe que, assim, essa moda mais jovem, tudo, né? Elas têm ditado muito as tendências agora, então, tem surgido muitas estéticas, que, inclusive, antigamente, não tinha tanto. E o que eu acho legal, tá? Porque, assim, acaba ficando bem de velho, tem vezes que eu faço vídeos aqui de estar na moda, que vocês comentam assim, nossa, mas tá usando tudo. E, gente, a gente deveria agradecer que está usando tudo, que tem muitas tendências, que tem muitas ideias, porque, assim, você pode montar o seu estilo, a sua produção, sem ficar refém só do que está na moda, entendem o que eu digo? Então, por exemplo, imagina agora só usar tomara que cai. Teve épocas, gente, na minha adolescência, na minha de vocês também, que era assim, por exemplo, só usar com a Melissa. Então, todo mundo tinha que usar só Melissa, e nada contra isso também, tá, Mas eu tô falando que bom que a moda tem, né, essa amplitude aí, que tem pra todo gosto, igual eu tô trazendo aqui Barbie Corp, se você não gosta de Barbie, se você não gosta nem da Barbie, nem do rosa, tá tudo bem, você não precisa usar. Tem outras tendências, tem o Waze Chic, né, que é uma proposta mais top, tem o Old Money também, que tem aquela proposta mais patricinha, tem o Brasil Corp, que mistura ali, né, o verde, o amarelo e o azul na produção, enfim, tem outras estéticas, e também tem peças abusas, que é a tendência, pra quem é mais básica, mais clássica, tudo bem? Então, eu gosto de reforçar isso com vocês, inclusive, me conta aqui abaixo, qual o próximo tá na moda, vocês querem saber qual a próxima tendência, né, de moda, seja de estética, de peças que vão usar, pode me comentar aqui, que eu trago pra vocês com o maior prazer, eu amo falar, trazer em primeira mão, todas essas tendências, e eu sempre vou deixando aqui também, algumas fotinhas, gente, só como inspiração, foquem aqui no conteúdo, tá, porque às vezes tem gente que fala, nossa, coloca a foto maior, mas as fotos são só pra servir de inspiração pra vocês, então, usem aí o rosa com vestido, fica lindo, o rosa como saia, um look, combinação, assim, como eu estou também, de conjunto, alfaiataria, fica lindo, e também, gente, a moda do Barbie Corrie, é uma tendência do tudo rosa, mas como eu disse, a gente pode misturar, fazer um color block também, então assim, pegue um pouco da tendência, e traga pro que você gosta, né, porque às vezes você não gosta de andar, despeça a cabeça de rosa, mas esse look, por exemplo, esse conjunto com a calça, eu usei recentemente com uma blusa verde lima, e uma bolsinha verde lima, que traz ali, um color block super bonito, e também super atual, porque o color block também tá na moda, tá bom? Então é legal ressaltar isso aqui pra vocês, pra trazer uma amplitude de ideias, e tudo mais, pra vocês entrarem na tendência, né, do Barbie Corrie, sem perder a essência de vocês, o que vocês gostam, e ter pra todo gosto também, porque eu não gosto dessa coisa muito engessada, e tem que andar de rosa, peça a cabeça, e aí mesmo que você não goste, você é obrigado a usar, não, a gente não é obrigado a nada, tá? O mais importante de tudo é vocês se sentirem bem amadas, e ainda transmitir a imagem do que você quer passar, porque afinal, usar look é isso, transmitir ali pro mundo, aquilo que você quer gritar ali, né, na sua produção. Bom, amoras, então é isso, acho que eu já falei demais, mas eu quis trazer pra vocês a essência, do que é o Barbie Corrie, como usar o Barbie Corrie, como surgiu o Barbie Corrie, por que que foi tão inspirado assim, então o filme da Barbie, os desfiles, tudo isso trouxe pra essa estética que tá tão em alta, e que tá se falando bastante, vocês me pediram pra trazer, tá bom? Um big beijo, e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.